A CIDADE NO BRASIL 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 Você é desatento? Não, só não tô interessado Então fique interessado Não preciso ser treinado por um palhaço de circo O meu avô me ensinou tudo o que eu precisava saber sobre combate pessoal Eu fui treinado por Bruce Wayne E sempre que eles se encontraram ele deu uma surra no Raizal Ghul Assim como eu tô dando em você Caramba, seu ego é gigante mesmo O puro e perfeito Dick Grayson O primeiro Robin Baseado no que eu estou vendo eu fui o único Robin Você é só mais um orfanzinho perdido que fez ele sentir pena Mas eu sou família Eu sou o filho dele Com certeza você é E aí E aí